Durante a preparação para enfrentar o Irã e sua segunda partida no Grupo F, neste sábado em Belo Horizonte, os argentinos trataram de afastar o favoritismo. Em uma Copa cheia de surpresas, com a eliminação da atual campeã Espanha na primeira fase nesta quarta-feira, toda a cautela é necessária. Esse favoritismo que temos ou que todos falam de antemão tem de ser demonstrado em campo. Espero que possamos melhorar o que fizemos na partida anterior, em que prevaleceu o resultado e que com tudo isso possamos nos classificar. Com uma vitória, os irmãos praticamente selam a ida para a segunda fase do torneio, já que o Irã e o Nigéria empataram no outro jogo da primeira rodada. A última partida dos argentinos na fase de grupos vai ser contra os nigerianos, dia 25, em Porto Alegre.